Música De Paulo, praticamente 90 anos de idade, 70 anos de divulgação da doutrina espírita Conta como que você se sente, você acha que, você imaginava isso quando era jovem Conseguiu completar tudo o que você gostaria? Quando eu era jovem, tinha a preocupação de que breve seria uma existência longa Relativamente aos jovens, em geral, tem essa preocupação de que não morarão existência longa Mas desde o dia que eu profitei a primeira palestra, 27 de março de 1947 na Cazuna Que eu passei a ter a certeza de que o Espiritismo, ao deslumbrar e preencher o vazio especial Me proporcionaria oportunidades muito vastas de levar a mensagem adiante Porque eu era muito jovem, e naquela época os jovens invariavelmente não se envolviam com as questões da doutrina Há exceções grandiosas, igual a guerra de outros Mas lá para nós, no Nordeste, não havia nenhum exemplo E eu senti uma necessidade imensa, não só de expor, mas de viver E a primeira preocupação que tinha era incorporar o Espiritismo ao meu modo de viver Felizmente, as minhas bases religiosas da doutrina católica favoreceram-me Porque tinha o hábito de orar, tinha o hábito de meditar Havia adquirido o hábito de aprofundar os conceitos em torno do pensamento de Jesus E foi muito fácil, tirei somente as anfractuosidades dogmáticas E encontrei na essência o pensamento do Cristo E me entreguei de tal forma que me esqueci das outras coisas Certo dia alguém me perguntou assim, por que você não se casou? Eu disse, porque não me lembro A doutrina me preencheu de tal forma que não me ocorreu E quero dizer, evocando Chico Xavier com Emmanuel Mas, afinal de contas, o verdadeiro casamento Que é um compromisso legalizado pelas determinações de cada país É esse sentimento de união com qualquer coisa Com qualquer ideal E principalmente com um parceiro Que seja realmente parte da nossa vida para grande hora Então, realmente, ao estar às vezes dos 90 anos Eu posso dizer que lamento não ter sabido aprofundar melhor o tempo E lamento não ter podido entregar-me em todo A essa doutrina fascinante e libertadora E ao longo dessa sua jornada de trabalho tão extensa Você sofreu calúnias, perseguições Depois de todas essas décadas de dedicação à doutrina espírita As pessoas estão mais plenas de gratidão Compreendendo o esforço, tudo o que o senhor passou Eu gostaria de contar um fato que é quase anecdótico Por volta das realizações de Fidel Castro em Cuba Quando ele, seu de Sierra Maestra, conquistou Havana E surgiu o Paredom Em que ele mandava marcar os ditos inimigos da Revolução Eu percebi que muitos religiosos foram sacrificados Eu era jovem, estava com 20 anos, 22 Entusiasminha E eu amava tanto a ideia espírita Que desejava ser mártir Quando eu via as vidas, principalmente Leado de Julandros A obra grandiosa de Emmanuel Através do Venerando Apóstolo A mediunidade de Javier Eu me fascinei A minha vida era tão cômoda E ao mesmo tempo tão vazia A funcionário público As atividades do dia Na repartição As atividades da noite Cultivando a nova vida espírita Meus pais, meus irmãos Que são todos adoráveis E eram muito bons comigo Por fim, eu comecei a anelar a ser mártir Eu gostei de dar a minha vida em Jesus E um dia, começando com a Jornada de Ângeles Eu disse a senhora para me pedir a Jesus Para eu ser mártir E eu gostaria de viajar a Cuba E pregar o Espiritismo Porque logo eu seria preso Eu ia levar ao paredão E talvez eu fosse um mártir do Espiritismo E ela me alterna E disse, olha É uma solicitação muito profunda Eu vou encaminhar a São Francisco Para que ele peça a Jesus Eu fiquei com expectativa E não vinha a resposta Uma semana, dez dias Por fim, o mês Ela disse, meu filho O mestre aceitou Aceitou que você será mártir Do Espiritismo E eu exultei e comecei a chorar E disse, quando será? Ela então me respeitou Você está procurando mártir ou exibição? Eu disse, é claro que eu estou procurando mártir E ele disse, então ele determinou Que você terá uma filha da volta E morrerá devagar Cada dia Será apedrejado Será incompreendido Por que ir para o paredão E receber uma mala Isso é muito rápido Qualquer pessoa Pessoa pode realizar Para você Ele reservou O martiruto longo O diário E eu me arrependi Porque tem sido Uma jovenada Muito grande Mas pela minha forma De ver No meu temperamento Todas essas experiências Que são chamadas Dores, sofrimentos Não chegaram a me martirizar Porque digo como a Karteck Quando ele faz uma análise Dos dez primeiros anos As experiências psíquicas Do mundo espiritual superior São-me tão encantadoras Que eu considero Essas dificuldades Como acidentes de percurso Passei algumas provas Muito longas Algumas acusações Que eu considero indébitas Mas aceitei-as Sem a murmurar Nunca me deixei Jamais eu falei Mal de qualquer pessoa Pelo menos em público Em particular Evangelho à parte Algumas considerações Estratégicas Mas a verdade é Que eu considero O que Joana de Ângeles Sempre me diz Se tu chegares No mundo espiritual A primeira condecoração Que o mestre vai ver em ti Será a cicatriz Dos testemunhos Porque ser espírita É tão fácil Tão encantador O que é que tu estás dando Ao movimento espírita Portanto as feras Já não existem As arenas Ampliadas Os testemunhos Serão as pequenezes Das incompreensões Que tu tens o dever De entender Graças a isso Eu confesso Que não me martirizaram As incompreensões E eu recebi Profetadas no rosto Mais de uma vez Preguei Sobre pedradas E cidades do interior Estima em países Onde nunca Que se saiba Se pronunciou A palavra espírita Espiritismo Ou Alain Kardec Mas Deus Na sua infinita Misericórdia Me proporcionou Experimentar momentos De indesível felicidade No ano de 1996 Eu estava no Rio de Janeiro Pela primeira vez Para iniciar Uma série de palestras Que eu faço Anualmente até hoje E ao terminar a minha palestra Eu estava muito contente Era jovem Experiente Hospedado por duas senhoras E tinha em cima Se teram minhas mães E eu estava orando Naquele tempo Uma atitude de joelhos Era essa tarde Para o adolescente Eu achava Que me dobrar Era uma reverência a Jesus Diante de uma personalidade De uma autoridade Nós somos tantos salamalentes Diante do mestre Eu deveria ter uma postura contida E naquela ocasião Eu estava de joelhos Orei Orei E adormeci Ali E tinha um sonho Perguntar Eu estava acompanhado Por Nilson Sousa Pereira Um amigo da família Que era o meu braço direito Com o melhor Dos meus braços direitos E eu via o céu Com uma nuvem Muito orgulhosa Que formava um perfil Que na minha imaginação Parecia um Cristo Essa visão tradicional Então ele disse Nilson Quando eu me voltei para ele Que fui mostrar As cinco metas Estavam de costas Ao ver Com o tecido de párgia Roxa Para cinza A cabelinha muito grande Sobre os homens Conforme a tradição E ele disse Mas eu o que é isso? E ele voltou somente a cabeça Formando o ângulo reto Com o ombro E eu naquela posição Que estava Disse assim Senhor E eu ouvi uma pergunta Tu me amas? E ele disse Mas o Senhor sabe Que eu amo Então Perdoa A todos Que te ofenderam Eu passei rápido Pela mente As evocações Que ninguém nunca tinha me ofendido Pelo menos que eu soubesse E a voz impassível Perguntou Tu me amas? Eu me lembrei Do diálogo com o Pedro Eu disse Tu sabes que eu te amo Então Perdoa Todos aqueles Que te ofendem No tempo presente Eu imaginei Mas quem era Que me ofenderia E era a importância Para mim E diz Mas uma dúvida Ele então percebe E diz Se tu me amas Perdoarás A todos aqueles Que veio um dia Te ofender Tu perdoarás Eu te sinto ouvido Pelo amor Margem E até hoje Quando algo não ocorre Conforme eu espero Mas é assim que ele quer E submeto Dessa forma Eu encontro Neste trabalho De divulgação A seiva da vida E se tivesse de começar Outra vez Gostaria de começar E viver As mesmas experiências Que me amadureceram E que me tornaram pequeno Diante da igreja de Deus E os grandes médiuns Como Francisco Cândido Chambier Evônio Amaral Pereira Já adentraram Na espiritualidade E não temos visto Surgirem médiuns Tão seguros Trazendo mensagens Tão seguras Como as deles Isso finaliza Que adentramos Uma nova fase Da doutrina espírita Uma fase Que não teremos Uma produção Tão vasta Tão segura De obras mediúnicas Pensa Quando vejo Algumas mensagens Frívolas Rotuladas Com nomes De alta importância Quando vejo Indivíduos Cultos Tornados Em si Medios Para vender livros Por causa Da mística Que envolve o medo Confesso Que sinto Uma grande dor No coração Porque se Nasce Médio Não se Fabrica Mediunidade Kardec Com propriedade Diz que a Mediunidade É uma Faculdade Orgânica Então Ela tem Os seus primórdios Tem as suas Manifestações Empíricas Perturbadoras Tem as Obsessões Experiências Com os Espíritos Mais naturalizados Até poder Desenvolver-se Através do esforço Moral Do médio Então Eu conheço Pessoas Que jamais Tiveram Essa sensibilidade E que são Excelentes Escritores E passaram A rotular-se De médios Recebendo Entidades Venerandas Cujo conteúdo Não corresponde Ao valor Que o Espírito Possui E vendem Vendem Porque as pessoas Não estão esclarecidas Da universalidade Do ensinamento Isso dá Um pouco De manaconia E as figuras Ímpares De Chico Xavier De Vônio Domaro Pereira De Zilda Gama E de um número enorme De pioneiros Da mediunidade Faz-me lembrar Da seriedade Dos sofrimentos Do calvário Que viveram Antes Festival Da mediunidade Aplaudida Em detrimento Da transformação Moral Do próprio medo Penso Que nós recebemos Informações Tão valiosas Até este momento Que Novas adições Seriam Desnecessárias Porque necessitamos De incorporar O que já recebemos Como que eu disse Chico Xavier Ao desencarnar Eu não virei Ditar mensagem Alguma Porque tudo Que eu posso dizer Já foi dito Por Emmanuel Eu não irei repetindo Com a mesma grandeza Então irei para outro trabalho E não me comunicaria E de fato Tenho lido Algumas páginas A ele atribuídas Que nada Tem a ver E isso É um grito De alerta Para que nós Leiamos Também os autores Encarnados Portadores De um longo patrimônio E que este momento É o da vivência De todo este material Que já nos foi dado André Luiz Permanece Ainda desconhecido Cada dia Fiz E faz uma descoberta Que confirma André Luiz Isto é fascinante E Emmanuel Deu nas interpretações Evangélicas Vemos hoje A psicologia Transpessoal Repetir E por seus vermes Aquilo que Emmanuel Já havia dito E assim por diante As revelações Às vezes De um homem E do Maral Pereira Tão profundas Nesta senhora Que foi crucificada Em vida Para colocar A mediunidade Nos padrões Cartequianos Sem o menor equívoco Até uma morte Gloriosa Então me parece Que nessa transição Essas novidades Fazem parte Do período E logo mais A mediunidade Como está prevista No capítulo 2 Dos Atos dos Apóstolos Se esplalhará Entre todas As criaturas Que médiums E potenciais Diferentes Já poderíamos Exercer Nos fenômenos Da telepatia Que esses fenômenos Aníbal Da incorporação De entidades Federadas Em nossas casas De beneficência De caridade De solicitação De socorro Sobre esse aspecto Então caminhando Então caminhando para o nosso final Você que visita o Paraná Já há tantos anos 63 anos Que visita o nosso estado Tendo vivenciado Várias fases Do movimento espírita Aqui no estado E no país Como que o senhor E avalia Atualmente O nosso movimento espírita Gostaria de dizer Que sou baiano De acordo Físico Em Paranaense De alma A primeira vez Que no avião Eu saí de São Paulo A Curitiba Para conhecer O Laricleia Por sugestão De um amigo Quando eu vi Os pinheiros Fiquei apaixonado E quando No dia seguinte Fomos a Ponta Grossa Senhor Quignone Presidente Abelício Presidente O doutor Hernani Cabral Convidado especial Nobre Juiz de Direito Que escreve Reformador Uma coluna Intitulada Interpretando A Paulo E saímos De Curitiba Na velha Estrada De Poeira A Ponta Grossa Na subida Da Serra Há Uma depressão Muito grande Na rocha Então Seu Abib Dirigindo Um veículo Azul Numa velocidade Peculiar De 60 km Ele disse Este é o vale De Josafá E eu li Aqueles pilhos Verdes As taças Voltadas Para cima Me apaixonou Quando chegamos A princesinha Dos campos Ponta Grossa E eu conheci A vida Dos espíritas Que ela enrolejava Eu me senti Tão tocado Que também Me apaixonei Ponta Grossa E fazendo E fazendo Um acompanhamento De todos os anos Desde aqui Até hoje Estive No Paraná Em alguma cidade Em Curitiba Uma Até três vezes Durante um ano Eu posso dizer Sem nenhum Lemento Para qualquer instituição Ou cidade Porque a doutrina É de Jesus Que no Paraná Eu sempre bebi As melhores lições De espiritismo E a vivência Da doutrina espírita Sempre me encantou Naturalmente Nos seus momentos Gloriosos Nos seus momentos De desafio Conforme a vida É siluosa E não Uma grande Inclinada Não uma grande Vertical De que Nestes dias Que preparamos A grande transição Que já se opera O espiritismo Através da Federação Espírita Do Paraná Mantém-se Imaculado Pela fidelidade Absoluta À quantificação Como também Em outras cidades Em outros estados Que nós temos Uma fidelidade Total Graças ao movimento De unificação Pelo Conselho Federativo Nacional Na FEB O Paraná Paranil Se destaca Entre As instituições Mais respeitadas E mais devotadas Ao Espiritismo Considero Uma honra Poder falar No Paraná E quando Chega o convite Eu me emociono Porque sempre Receio ser convidado Por não Per as condições De trazer A mensagem Que sou instrumento Ao público Além de curto Trabalhador da causa E dedicado A seada do Cristo Através das caracteres Do Espiritismo Fazendo então Nossa última Pergunta Na verdade Gostaríamos que o Senhor Deixasse uma mensagem Para todos que estiveram aqui Para aqueles que ainda Vão nos acompanhar Falando dos nossos 160 anos De Espiritismo na Terra Que nós possamos amar Esse 160 anos De ouvir Os Espíritos Pode ser sintetizado Naquela frase Novidável Espíritas Amarem Este é o primeiro Mandamento Instruir-vos É naturalmente Uma consequência Daquele primeiro E recordo-me De uma mensagem De Lázaro Quando Jesus Pronunciou A divina palavra Amor Os túmulos Abrindo-se E aqueles que Dormiam Levantaram-se Para cantar A grande glória O Espiritismo Hoje Vem pronunciado Na segunda palavra Do alfabeto divino A reencarnação Mas o cômputo Dessas expressões Ressalta a figura Incomparável De Jesus Bodeiro E guia Da humanidade Que nós possamos Realmente amar Temos o direito De discrepar Mas não De dissentir Poderemos pensar Diferentemente Porque isso faz parte Do nosso nível De evolução Mas não De lutarmos Uns contra os outros Quando o verbo É estar Um ao lado Dos outros Ao invés De competir Cooperar Então você Caro amigo Cara amiga Telespectador Rádio ouvinte O companheiro Do coração Ame Se alguém Não lhe ama Isto não é importante Mas quando você Não ama Isto é importante Não se preocupe Com os inimigos Todos temos inimigos Ter inimigos É porque estamos na carne Somos humanos Mas não seja Inimigo De ninguém Haja o que houver Seja você Quem dispute A alta honra De amar De servir E de dominar A consciência Do outro Demonstrando Que Jesus Está no seu coração Muito obrigado Música Música Legenda Adriana Zanotto